E João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodia diz, o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Nós hoje celebramos o martírio de São João Batista, um homem que passou toda a sua vida servindo ao Evangelho, ao reino de Deus e preparando os caminhos do Senhor. Morreu porque arrancaram-lhe a cabeça, porque ele deu sua cabeça para viver na verdade, anunciar a verdade, porque sua cabeça estava em Deus. Herodia diz, perdeu a cabeça de uma outra forma. Era uma mulher sem juízo, que se juntou com o outro sem juízo e sem cabeça, que era Herodes. Deixou o seu marido para viver com um homem que não lhe pertencia. João Batista não condenou Herodias nem Herodes, pelo contrário, apenas dissem a verdade para eles. Esta mulher não te pertence, porque não pertencia mesmo. Mas Herodias odiava João, porque João disse-lhe a verdade. Sabe, meus irmãos, não odiemos a verdade. Não odiemos quem nos diz a verdade. Se a verdade nos incomoda, permitamos ser incomodados por ela. Se a verdade não diz respeito a mim, deixemos-nos viver no cuidado da própria vida. Quem está de pé, cuidado para não cair, se observar, se cuidar, viver uma vida autêntica para a cabeça não se perder. É muito fácil a gente perder a cabeça, muito fácil a gente se desviar da verdade. É muito fácil a gente seguir as loucuras do mundo e perder o juízo da vida. João era um homem que tinha a cabeça centrada em Deus. Ter a cabeça centrada em Deus é viver a verdade e na verdade. João Batista é para nós um testemunho de vida evangélica, que tinha Deus como centro da opção da sua vida. Ter a cabeça no lugar é colocar Deus em primeiro lugar. É não se desviar da verdade. É não deixar satisfazer-se pelos seus próprios interesses ou desejos egoístas e orgulhosos. Mas, acima de tudo, é deixar também ser incomodado pela verdade. Tem coisas pequenas ou às vezes grandes em nossa vida que nós precisamos ser corrigidos. É que nós não gostamos. O orgulho não nos permite, nos fere. Mas é uma graça ser corrigido, porque a correção é que melhora a nossa vida e não permite perder a cabeça. Se a gente não perde a cabeça, nós não perdemos o céu, nós não perdemos Deus em nosso coração. Deus, então, abençoe você.